Olá, eu sou a Gabriela Finco, pedagoga e pós-graduada em Ensino de Ciências, com ênfase em aprendizagem ativa. Estou aqui para convidar você, professor, a conhecer a coleção chamada A Conquista, Projetos Integradores, elaborada por mim, juntamente com o Tiago Macedo e a Roberta Bueno, biólogos e autores de materiais didáticos. A obra está fundamentada na perspectiva da metodologia ativa, então, nela, o aluno é protagonista na construção dos saberes, o professor é mediador e a apropriação dos conhecimentos se dá de forma colaborativa e contextualizada. Cuidamos para que a obra atenda a BNCC e a PNA, dando atenção especial aos processos de alfabetização dos pequenos. São dois volumes com quatro projetos cada. Esses projetos são interdisciplinares e relacionam as áreas de ciências humanas e ciências da natureza. Todos os projetos têm como tema central a alimentação. Este assunto, além de curioso, perpassa por diversas disciplinas e facilita a contextualização. O manual do professor vem recheado de ferramentas que lhe darão suporte no seu trabalho em sala de aula. Há também sugestões de diversos materiais complementares, como vídeos e podcasts. Agradecemos a sua atenção e aproveito para convidá-lo a folhear os livros. Desejos de uma agradável apreciação do material que foi elaborado com muito carinho e dedicação.